Salve, salve galera! Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Jaciara Tende, Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Mãe, Minha Raiz Benção manhinha! Meu nome é Paulo Lugero e vamos começar mais um Mê Fundamenta Galera, quero agradecer imensamente ao Alisson Tonessa, Fraternidade Cristais de Oxóssi Todo o pessoal da família do Alisson, que ontem eles se movimentaram Pra chegar nos 30 mil, se movimentaram, chamaram até o parente da França lá Entra no canal aí, se inscreve, que nós temos que chegar nos 30 mil hoje, chegamos E chegamos ontem aos 30 mil inscritos, batemos a nossa meta dos 30 mil Agora é programar a nossa grande live, a nossa grande live Vai ser programada, não vai ser de surpresa como eu costumo fazer não, tá? Como vai ser programada, eu vou pedir pra que vocês tenham Tenham uma paciência, que eu vou ver com a minha curimba Eu vou ver com as meninas, quando que eles têm tempo Pra que nós possamos programar Aí nós vamos traçar uma nova meta 35 mil, 40 mil, a gente não sabe ainda Nós vamos traçar a meta Bom, hoje nós vamos falar sobre os ciganos e a fogueira cigana O ritual do fogo, o ritual da fogueira Cabe aos ciganos E a Xangô, que é o fogo divino, né? Em Açã, por causa do ar Ogum também, por causa do fogo Mas cabe à linha dos ciganos o ritual do fogo O ritual das danças ciganas Quando as mulheres, as ciganas, dançam junto com os homens em volta da fogueira Elas criam movimentos com o ar Para que o fogo se expanda E possa promover a purificação Possa promover a queima de larvas Larvas, miasmas, miasmas espirituais Mas principalmente Queimar todas as dificuldades da sua vida E prosperar, criar prosperidade pra sua vida Os ciganos trabalham com o ritual do fogo Eles trabalham, acendem o fogo Num ritual de lua cheia É lindo, maravilhoso Cabe Aí depende de cada clã De cada clã cigano Depende de cada doutrina de umbanda Que trabalha com a Com a energia cigana Mas cabe A cigana mais velha A honra de acender O fogo Por que a cigana mais velha? Porque ela traz a sabedoria E os ciganos cuidam Dessa Desse respeito Muito seriamente Muito sério mesmo Eles tem os Eles tem os Os mais velhos Como Os que já caminharam Eles encostam a mão nos pés Beijam até os pés Saúdam os pés E eles falam Os caminhos que vocês trilharam São os meus ensinamentos E ainda irei trilhar esses caminhos Então Eles tem um respeito enorme Pelos mais velhos E os mais novos Eles tem um respeito enorme Também Porque é a continuidade Do povo E da sequência Dos ensinamentos deles No ritual de lua cheia Se você não tiver como Fazer uma fogueira Se você não pode Acender vela na sua casa Saia para fora Saia para fora da sua casa Leva uma vela Uma vela que seja Acenda uma vela para a fogueira Para a lua cheia ali Clama ao povo cigano Essa energia maravilhosa Peça para que o ritual do fogo Consuma a sua volta Todas as suas dificuldades Todas as suas infelicidades Toda a sua tristeza Peça para que o fogo Acenda a chama Do seu interior Do amor Da fé Da esperança Da renovação Da paz Peça que os ciganos Acenda no seu interior Que o ritual do fogo Dos ciganos Acenda no seu interior A chama De sempre persistir De nunca desistir Nunca desista Nunca desista E você não vai desistir Ciganos é um povo alegre E essa semana É semana de alegria Batemos os 30 mil Ontem foi dia de Santa Rita de Cássia Foi maravilhoso Nossa Vocês acompanharam as lives lá Que eu fiz? Salve Santa Rita de Cássia Amanhã Sexta-feira Dia de Santa Sara Opa Salve o povo cigano Ritual do fogo A fogueira divina Que o fogo Possa se expandir Para todos vocês Opa Tchau 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 Tchau